F.C.A. A maior vida aqui, eu acho. Nossa, aí eu calando. Uh, calando. Não tô travado, é isso? Toma! Qual que eu botou a opção? É... É o... Como é que eu mando essa porra, velho? É o que faz maior que 3, tá ligado? Faz coraçãozinho. Do lado do Amy. Ah, eu tô pegando vocês. Por que que eu dropi? Mas dá pra... Eu tô no Condor, eu não sei bastante. É no... É no Tec. Peguei! Não! Tinha quebrar o daquilo, né? Ah, então eu só tô pegando. É um gang beast, galera. Eu consigo só pular. Tinha quebrar o daquilo. Eu tenho esse jogo, eu nunca... Eu nunca joguei. Tinha pra primeira vez, né? Tinha muito ruim. Tinha muito ruim. Tinha muito ruim. Tinha muito ruim. Chupa a sociedade. Mentira! Tinha muito ruim. Tinha muito ruim. Deu um golpe agora, mano. Tinha muito terminado, aí eu... Eu também. Aí vai ficar 2x2. Se você segurar o sopa aí também, você segura. Tá aqui. Se segurar o sopa? Ah, eu tô aqui! Esmaiar ela e pegar ela... Eita, quem se motou, velho? Filho... Não, não, não. O que é isso? Tá chitado. Não! Sai! Não, não, não. Eu que segurei! Sai! 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 Sai, mano! Oh! Você tá chitado, velho! Caralho, mano! Eu achei chitado, velho! Eu vou segurar com o H. Eu não sei escutar nada, velho. Eu vou segurar com o H. Eu tenho vida aqui. Segura com o H? Não! Não! Se você segurar, você agarra o soco que você tá dando. Aqui fica tudo... Por que o meu vida tá lisinho e aqui tá tipo... Lagado. De internet mesmo. O que que tá lagado? Ele tá lagando lá também. Não, não. Acho que esse moleque tem um delay mesmo pra fazer essas ações ali, ó. Acho que esse moleque tem um delay mesmo pra fazer essas ações ali, ó. Só falta eu ainda. Caralho. Ué. Você não joga não, então. É, eu tô com as cumpras só aberto. Ai, ai, ai. Tá bom. Que isso? Eu tô tentando puxar a ponte, velho. Eu tô tentando tirar a ponte daqui, velho. Eu tô tentando tirar a ponte daqui, velho. Tá vendo? Sai. É da hora que eu faço tudo isso aí. Não, 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 não. Tira essa ponte, velho. Eita porra! Minha ponte, velho. Segura. Oh, caramba. Tô segurando. Mano, vou tentar, hein. Tenta subir aqui em cima. Oh, não! Ganhei sem paciência. Só tem três vidas nesse jogo. Três vidas, pode fudir. Para. Eu vou pegar água. Deixa eu ver meus controles aqui. Para, para, sai, 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 mano. É muito chato, velho. Ah, não consigo botar, mano. Muito bom, velho. Vem cá, velho. Vou botar a câmera pra ele também. Que isso? Alguém tem alguma luz aqui. Vou te tacar na câmera. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Falta um minuto lá e, porra... Ué, essa fase do Twink é muito daora, velho. Ouvido do desvaiado. Falta um minuto lá. Você entrou, velho. Não! Ah, como é que você ganhou, mano? Mentira que você ganhou, velho. Tá trolando, velho. Você morreu comigo. Meu cérebro tá... O seu foi gravado. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não sei, velho. Achei fácil. Achei fácil. Tô bom que esse... Que esse placar aí ia atualizar, mano. Puxou esse placar aí. Ah, não. Puxou um minuto ali. Puxou um minuto ali. Puxou um minuto ali. Que que é isso, tão cocava? Mano, põe meu braço pra eu ficar pra trás, isso. Põe meu braço pra eu ficar pra trás também. Põe meu braço pra eu ficar pra trás também. Ai... Ai, sai! Ai... Ih 40 segundos. Tô entrando, cara. Peguei, peguei, peguei. Tá confirmando, cara. Não! Não, não, não! Ah, não, 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 não! O que você fez com muito problema aqui nesse jogo? Ai, o senhor é da hora. Ai, estão entrando, estão entrando, hein? Qual que é o servidor? É o de São Paulo que tem junto. São Paulo é 44. Você tem que tirar ali seus servidores e botar pra aparecer os do... São Paulo. Beleza. Online. Deixa eu customizar o meu aqui. Vou ser um café rosa. Nossa, e foi aqui? Fodidinho. Era muito assim. Você tem que procurar a região? São Paulo, é isso? É. Essa porta que abre, valeu. Ah, já achei. Solta minha mão, mano. Vai ter um monte. Aonde tem que entrar ali? Vê os três. Vê os três. Seis. Não. 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 É o B, é o B34? É, né? Ai! É o 34, né? Ah, não! Caralho! Calando se se fode! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, não! Por que ele tá muito alto aqui? É um outro parada! A opção tá muito alto de jogo! Vai aí, vai! Ih! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Boa! Boa! Cora! Não! Filho da puta! Até agora, hein! Vida! Vamos lá no outro jogo, mano! Como que eu tô indo? Como que anda? Cadê o que eu não viu? Eu entrei, já tu! Eu não, eu não, não pede! Aqui não começou ainda! Aqui também não. Ah, então, calma. Se você não entrar, a gente vai ter que procurar... Se você botar só de 3, sei lá. É, quebrou. Parabéns todos, você estragou. Não, solta aí! Sai daqui! Sai! 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 Fica! Vamos pegar ele lá. Vamos pegar a ponte, perdi você ia com o plano? Não. Sai! Sai! Fica! 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 Que isso, mano? Ih! Fica! Qual que anda? Qual que anda? Qual que anda? Qual que anda? Fica! 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 Fica... Eu tenho uma espelha Ah o M chuta aqui Não, não, sai, sai O carro até morre Eu caí A vida já ganhou Não, não acabou linda, o vida tá morrendo Ai ai, tá escurigando Ai não O que é isso? Que foco O que é isso? Não! Escorreguem! Aonet ganhou! Acabou de chegar e já saiu ganhando! Acabou de chegar e saiu ganhando! Nossa, eu vou focar ele, pra gente saber melhor! É verdade! Cara, eu não aprendi nos botão! É as duas setinhas onde vai o coração! Vixe, esse aqui é só pra play! Não tem conto! Vixe, esse aqui é só pra play! Vou derrubar o... Oh meu Deus do céu! Bata esse cara, velho! Você foi com um pouco desse cara, velho! Vem aqui! Toma! 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 Vem aqui! Não, meu! O que tá acontecendo? É que... 20kg, velho! Tá ficando tirando, tirando, tirando isso mesmo! Pô, tô comendo tonto, gente! Meu Deus do céu, velho! Não, meu Deus do céu, velho! Tá jogando o controle? Vai, chuta, chuta! Aimee! Sai correndo na board e aperta pra pular que você vai no final especial! O jogo é Gang Beasts, galera! Gang Beasts! Nossa! Ele caiu, cara! Nossa! Chuta a Aimee! Eu não sei como que pega! Aimee, Aimee! Aimee, Aimee! Aimee, Aimee! Aimee, Aimee! 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 Se suicidou! O campeão voador do cara, velho! Pô, o maluco é muito bom, velho! Tá ganhando todas! É, mas não é bom! Agora é a do... Agora é a do... A do trenzinho! A do trenzinho! Ah, essa... Essa é chata! Ah, essa que já mostrou! Pega esse maluco aqui, ó! Vem cá! Paca o verde! Paca o trenzinho! Paca o verde! Paca o verde! Paca o verde! Paca o verde! Vai vida! Paca o verde! Paca o verde! Nossa senhora! Paca o próprio... Paca o que eu vou lá por dentro! O que eu vou lá por dentro? É nóis quando viu! Vai ser eu e você Eita porra Não, 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 não Beitado Beitado com sucesso Não, 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 não Ele vai pegar o negócio Nossa, ele vai puxar no tapete Aí, ó Mostra pra ele, vida Mostra pra ele Olha só quando ele Nossa, desmaiou, vida Já fui Já foi É outra É outra É agora, hein É agora Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Nossa Quero chutar ele Ai, caralho Nossa 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 Eu desmaii agora Fudeu Nossa Levanta, levanta Tem como levantar Algum botão Levanta No braço Eu não sei O meu Algum botão Se você levanta ele Aí Eu chutei ele Tem como levantar Tem um M no pé do cara É o RT É o RT É o meu É Eu acho que o seu controle Eu acho que eu tava bem f***ing Entendi Tem o meu não bate Ah, o trenzinho Nossa, essa é f***a Sai correndo Sai correndo Sai correndo Nossa Sai Não Sai Sai Tô molhado aqui Mano Descorregado Vem aqui Nossa Olha o cara aqui Mano Nossa Brincando Tá com coisa Tá com coisa Tá com cabeça a dor Não 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 Nossa Tô vivo Ah não Eu caí Mano 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 Caralho Caralho Onde já se viu passar dois metrô instantâneo Velho Não Não Eu fui te salvado Meu Vem aqui Vem aqui Oi Oi Eu não mando salve não mano Só desumilde Oh Não pega o suco do cara Mano Esses jogos 25 reais mas vale todo o dinheiro investido cara é muito engraçado esse jogo Eu paguei 16 quando eu comprei Sai 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 Vai morrer né É Cola 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 Então Brinca 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 Aproveito Ah Sem controle é bom jogar É Eu tô usando teclado aqui Também mas eu não tô sabendo o botão Dá pro usar o mouse ou não? Isra Ah não Esse mapa pensou muito pro player velho Que isso Nossa mano O que que foi o filho da p*** que me fez? Nossa. Tô calando. O que? Eu não. Não, mas eu rodei o cara aqui. Oh, dá pra dar cabeçada com o Contro ou vida. Oh, agacha aí tudo, viu? Porque você... Nossa. Nossa, até que o cara tava. Olha só, igual é chininho, roubadaço. Badaço. Badaço. Fantástico. Olha, então o... Mutilismo aqui, ó. O Contro da cabeçada. O que que foi? O que que foi? Eles vão assando. A perda dele. Sai. Me solta a vida. Me solta a vida. Vai pegar a vida, peraí. Vai desmaiou vida. Não, sai. Sai, gostei. Tá aqui é o amarelo já. Peraí que eu vou falar um galã de tudo. Ah, não. Não, não. Ah, não é essa. Ah, não é essa. Eu me engano. Nossa, eu dei o cabeçado na vida. Não, 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 não. É Suruma, guys. É Suruma. É Suruma. É Suruma. Ah não... Vai dar ele. Joga ele, joga ele. Sai vida, sai vida. Sai vida. Sai vida. Sai vida, ixi. Não, não. Sai vida. Mano, você cai no chão, você não levanta, mano, meu moleque é o Neymar, velho. É o Felipe Melo, velho. Eu tô querendo pular ele, mano. Sai vida, me solta a vida. Soltei, soltei. Vamos levantar. Sai, sai. Sai! Ah, não. Qual que é o Felipe Melo? Peraí, ele é meu, velho. Sai daqui, velho. Sai daqui, soltei. Dá o verde aqui, dá o... Não, velho. Vamos matar o verde, a gente vai pegar o verde. Aí! Mano, sai daqui. Volta, solta. Não, velho. Só caiu, velho. Só caiu, velho. Só caiu, velho. Morelli, manda uma exclamação, game, squash, gang, squash, beast. Ei, por favor, Morelli, pra me dar o nome do jogo. Oi? Não, o Morelli. Vem ali. Solta aí uma. Sai, vida. Nossa, a vida me deu um socão, velho. Chegou aqui o... O atalho. Que voador, vida cabeçada. Não, vida, sai, vida. Juta-me. Nossa, você tá morreu. Sai, vida. Eu tô morto. Me ajuda. Vida tá... Eu sou muito... Eu sou muito desumilde, velho. Olha isso que ele tá fazendo comigo. Sai, vida. Ai, ai, você viu. Não, 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 não. Uou! Salvei nós dois. Salvei o Vitor. Não! 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 Não, 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 não. Não, não, não. A capa, a capa, a capa. Sai. Oh, 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 oh. Arrua, duas cabeçadas, oh. Ah. Aqui, parça. Carma! 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 Que isso, oh, maluco! Não! Ih! Quem morre primeiro? Vai ganhar! Vem, vai, vai! Qual é que levanta o braço, velho? Esse não tem problema, velho? O maluco tá cheitado porque ele sai levantar um braço, velho. Vai apertando o botão aí até levantar um braço. Ah, fechou o botão. Fechou? Ah, talvez eu sei. Qual que é o botão? Será que é o shift, velho? Não, sai. Deixa eu ver. Não, o shift da cabeçada. Eu já tirei a p*** sem querer. Eu derrubei a ponte, eu derrubei a ponte. Sai, mãe. Segura! Segura! Solta! Solta aí o... Solta! 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 Segura, mãe! Segura! Eu tô chutando ele! É isso! Um cara rola! Agora só pula pra ganhar. Agora vai que eu dou vindo! Não! Eu tô... Eu tô largando, eu tô sorprendendo aqui. E a frente. A frente. Tá fras. Tá fras E a frente. Tá fras. Eu tô me segurando. Ele tá me segurando? Ele soltei. Eu tô. É isso aqui. Tá fras E eu tô segurando. Você me desmagou! Eu acredito que a gente quebrou o meu Eu fiquei preso com o meu esforço Vai daqui, porra Eu tô tentando de tudo, passar a me vir Eu vou te derrubar, você vai cair É, tô vendo, a gente... Eu tava segurando o tempo todo, bom otário Nossa, você segurou minha cabeça, que porra Caraca, como é que bugou isso, velho? Eu achei que não quebrava o meu Não seja o caminhão, cara Não seja o caminhão Vai ser do parcado Nossa, eu dou trem a boca, eu nunca fiz isso Ai! Mano! Nossa senhora! Que voadora que eu dei É, pega 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 Não sai Me solta Mano! Põe Queijada Que isso mano? Pega Pega FALOU! FALOU! Ó o Vitor... Ai vida... Não! Aí o Vitor vai cair Nossa... Agora... Chuta ele! Não me chuta o Vitor Não! NOSSA! NÃO 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 Cala. Chuta... Cala o que da... E aí Eu tô vivo ainda E aí 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 A vida tu maiou Não! Ah! Bateu em mim! Não! O Kago bateu em mim velho! Florinha? Não! Não tem chance de ela voltar os botan... os sons... impossível Ah não! Esse é foda velho! Nossa! Jutei muito pra cima! Ah! Desmaiaram eu! Caralho! Que que eu morri? Tá doido! Eu não fui isso! Ah não mano! Eu morri já velho! Nossa! O cara que isso? Tá doido! Tá doido! Eu não acordo mais! Eu não acordo mais! Para não! Mano! O verde é muito nerd velho! O cara sabe tudo ali velho! Opa! Uff! Não! Não! Solta! Solta aí! Volta aí! Não! Ah! Você mudou! Agora você tem essa porra roxa aí! Nossa! Caralho! Olha que funcionam as coisas que deu! Vem cara! Isso é muito lindo isso aqui! Vem que! Fira da puta! NOSSA! Segura ele Não dá, ele sabe acordar Só nós não sabemos É que você tem que nocautear ele Você deu só um soquinho só Meu Deus Meu Deus Eu peguei Não Mordei Não, solta O cara pegando meu cabelo Andando no suco É um pequeno menino É que pariu pô Ai carai Olha que você da puta ele Dois bebidas Ai que cadava Fica de grande aqui Tá dando voadora mais Nossa Aí foi Acordei Ah não Cara é muito bom Bora Última Mais uma Eu vou dormir Tem que trabalhar hoje Mais que seja da ponte mesmo Ah não Ah não Essa é do... Vinha que ela vem ao bom né É Nossa, nossa Quase que matei É É Pega essa perna É É É É É É Ó Vida É É É É Caiu Tá Vida, pula mais! Vem aqui, vidinha! Nossa! Vida já pegou o jeito do jogo, velho! Tem o poder do pé, velho! Eu não sei! Ué, eu morri! Não, 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 não! Tchau, Vida! Não! Não! Caralho! 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 É doido pra terra, é doido pra terra! Caralho! Ué! É a cabeçada, ó! Ai, ai! Que merda! Eu tomei uma! Marruca! Vida, viva, viva, viva! Vida, viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! A última, a última! Agora, por favor! Nossa! 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 Acordei morto! Nossa! Acredito! Nossa! O amarelo vai cair! Cara, eu vou subir aqui, ó! Vamos fazer aventura aqui! Nossa! Olha onde que eu achei então, velho! Olha! Olha lá! Eu tô vindo! Não, 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 não! Nossa! Nossa! Cara, ponte calando! Quebra ponte calando! Quebra ponte calando! Quebra ponte calando! Quebra ponte calando! Já foi! Já não esteve! Não, cara! Não, eu acho que... Eu não consigo! Foca os canos! Eu não consigo! Foca os canos! O cara é bom demais! Foca os canos! Foca os canos! Ah! É isso! Quebra os canos na esquerda aí! E aí você pula pro... Nossa! Ah, mano! Esse verde aí é pitiful, velho! Que foda! Valeu, pessoal! Valeu! Eu vou dormir! Chega! Chega também! Chega!